Se bem pra conta tudo o que é que passa, como engancha outros na dúvida Motivo para aquilo é pouco, problema de eu na minha vida Mundo complicado, outros na pista sabem, tira foto, publica Se bem pra rir em tomboludo desse problema, a bunda pensa e na brinca Vida e nóia, vida e nóia 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 Vida e nóia, vida e nóia, vida e nóia Vida e nóia, vida e nóia, vida e nóia Viva minha problema pessoal, ninguém que ajuda na nada Se realmente Deus que existe, é hora em que nada passara Maneira compensa pra desistir da vida, sem cacero, forte e outro E outro coisa só com a mica mais grande, pra punha, mami, de luto Então se hoje em biste da al black, e a manega nem com a punta Se acha que uma S é só rap, pica pau, não flou nunca Sonha em rir aos que sebe, nem a fase que é compassa Dividem mesmo o prato com o barato, só pra boa de desgraça Se bem pra contar tudo o que é que passa, como engancha outros na dúvida Motivo para aquilo é pouco, problema de eu na minha vida Mundo complicado, outros na pista sabem, tira foto, publica Se bem pra rir em tomboludo desse problema, a bunda pensa e na brinca Ví de noia, ví de noia 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 Ví de noia, ví de noia, ví de noia, ví de noia Ví de noia, ví de noia, ví de noia, ví de noia, for real Ví de noia, ví de noia Tch, it didn't know you, it didn't know you It didn't know you, it didn't know you, huh? Scruu, Scruu Ay, ay Work Damn it, this is different Chato again, srinda Oh, yeah Scrua